Fala aí galera, fala aí ferinhas Aqui tá falando do Ecilio e hoje galera Eu vou tá aqui falando sobre As séries aí do canal que eu não tô postando Vídeo como no dia Cilio e irmãos Irmãos eu cancelei galera, desculpa aí Por não Desculpa aí galera por não tá postando O vídeo né Porque sabe né, sabe né E galera Eu não tô postando o vídeo galera porque Eu tô sem tempo Eu vou tá postando meio que pro Natal Ano novo aí Posso ter uma noção da onde é que eu tô gravando O meu celular né galera, aqui ó Tá vendo aí Aqui é o meu PC Nossa Aqui é o meu quarto De baixo né A minha casa de cima ainda é pra cá Então eu tô aqui No meu quarto O meu próprio quarto aqui de baixo né galera Desculpa aí pro meu cabelo aí né galera Tá meio que assanhado aí Paraná Vai desculpa né galera Por tudo aí É porque eu tô aqui na casa de baixo Que é mais silêncio né E é mais bagunçado E é tudo móvel Tudo velho galera Mas é besteira Não é isso Galera amanhã eu vou tá tentando gravar um vlog aí Na praia galera Na praia galera Não posso tá falando muito alto galera Na praia galera Eu vou tá gravando um vlog Se Amanhã eu não for Vai tá saindo um vídeo extra Titanic galera É o que eu tô tentando fazer Há faz tempo né O The Walking Craft Diz que eu ia fazer o The Walking Craft Mas Tá difícil o The Walking Craft E se o Titanic sair primeiro Aí vamos ter o Titanic galera E é isso Mais um beijo né galera É Curta aí o vídeo Obrigado por ter assistido Valeu Falou E fui E foi